Música Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me prediu. Nossa, eu cheguei para a vilas, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde for, o céu vem nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Que o clã da vida, a luz se vigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai me brilhou. Luzes, acendi com granura, para ovelha perdida, não medi meu sol. Por onde for, o céu vem nós, que brilha a Tua luz. Amar, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Que o clã da vida, a luz se vigore no nosso sim. Por onde for, o céu vem nós, que brilha a Tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho, então, com luz, queremos ser assim. Que o clã da vida, a luz se vigore no nosso sim. Amém. 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 Amém.